Ah, daqui a pouco minha mulher chega e eu não gravei o vídeo ainda. Salve galera, José Vicente aqui falando. Como é que vocês estão? Tudo bem? A dica hoje aqui no Falando de Valão é especial para quem está querendo começar no 7 Cordas. Quem está começando a fazer aquela transição dos seus cordas para o 7 Cordas. Beleza? Segue aí então hoje que a dica é fera. Isso aí galera. Bom, então como é que a gente vai fazer para começar essa iniciação dos 7 Cordas? Antes de você começar a sair fazendo baixaria desse jeito, tem um processo grande para chegar no domínio disso aí. É um estudo que nunca acaba. Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que uma característica desse instrumento e da sonoridade dele, do estilo dele, é o uso de cordas soltas nas frases, nos arpejos. Você pode até fazer alguma coisa só com nota presa, mas o que soa essa coisa do 7 Cordas brasileiro, se tratando de condução, são o uso de cordas soltas nas frases. Você viu no exemplo agora que eu dei aqui no Lá menor, por exemplo, como eu fiz frases tudo com cordas soltas, usando ligados. Lembrando que você não precisa ter um 7 Cordas para começar a tocar o estilo dos 7 Cordas. Para tocar os 7 Cordas é lógico que você vai precisar do violão 7 Cordas, mas o estilo você pode já começar o estudo nos 6 Cordas, tá? Porque além do instrumento, é um estilo o violão dos 7 Cordas, tem uma linguagem própria. Mas onde que a gente pode começar? A gente pode começar fazendo as escalas maiores. Então, por exemplo, às vezes você já sabe a escala, você fez o estudo de escala naqueles 5 desenhos do Caged, só que daí muitos professores não passam, inclusive os professores de violão deveriam passar, é o estudo de escalas usando cordas soltas, porque no violão soa muito bem. Então, por exemplo, a escala de Dó maior. A gente, o primeiro desenho que a gente acaba aprendendo é aqui, ó. Vou fazer até aqui só, né? Você vai até aí embaixo, mas vamos fazer só até aqui. Depois o segundo desenho, a segunda região. Bom, e assim vai, são 5 desenhos até começar a repetir, né? Esse eu acho que é um estudo mais guitarrístico, não que o violonista não tem que estudar isso aí. Então, por exemplo, você pega... Peraí que dormiu meu pé aqui, cara. Ficando velho. Então, como a gente sempre começa pelo Dó, aqui não vai ser diferente. Vamos começar o Dó maior. Você já sabe essa escala aqui? São as mesmas notas, só que você vai fazer agora, onde você puder usar a corda solta, você usa a corda solta. No caso, vai ser essa região aqui agora, e não essa, né? Então é uma outra região. Então, ali no Cagédio, teria mais um desenho ali, que é um desenho diferente de todos, né? Então, vamos começar pelo Dó maior. Você vai fazer nessa região aqui, usando o máximo de corda solta possível. Então, Dó. A próxima nota é Ré. Tá aqui, na corda Lá, né? Só que também tá na corda solta aqui. O Sol solto. Si solto. E Dó. Três notas soltas, hein? O Ré, o Sol e o Si. E aí, você passa no braço inteiro. Se você tiver os sete cordas, vai até lá embaixo. Você deixa isso aí embaixo do dedo. O que é deixar embaixo do dedo? Fazendo com firmeza, sem dúvida, sem errar. Depois, você pode pegar... Você não precisa fazer essa sequência, mas é uma sequência legal de se fazer, que é você ir pegando as quartas, né? Por ciclo de quartas. Então, depois do Dó, seria o Fá. Então, você começa aqui no Fá e vai fazer o mesmo processo. Sempre que puder pegar a corda solta, você vai pegar a corda solta. Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Por que é legal você fazer ciclo de quartas ou ciclo de quintas? Porque vai aparecendo um acidente por vez. Então, fica menos difícil. Então, aqui no caso, eu tô fazendo ciclo de quartas, eu fui pro Fá, apareceu um bemol. Que é o Si bemol. Você vai fazer isso aí, então, em todos os tons. No começo é um pouco difícil, tal, você ir decorando, porque daí vão ser doze desenhos. Não vão ser só cinco, que nem são no Caged, porque eles não se repetem. Pra cada tonalidade, então, vai ser um desenho. Só que assim, é uma coisa necessária pra você que quer começar a fazer esse estilo sete cordas, tá? Você tem que ter essas escalas embaixo do dedo. Então, ou você faz o ciclo de quarta ou você faz o ciclo de quinta. Lembrando, estudar bem uma antes de passar pra próxima, tá? E se você quer saber como acelerar seus estudos, tem um vídeo já no canal aqui explicando isso aí, que é como tocar violão mais rápido. Procura aqui no meu canal, que tem esse vídeo. Você vai ver uma dica bem legal pra como você acelerar o seu aprendizado. Então, faz bem o de Dó, pra depois você partir pra uma próxima escala. Ou de Fá, se você for pro ciclo de quartas, ou pro Sol, se você for pro ciclo de quinta. É só você ter calma, que você vai chegar lá, deixa a ansiedade de lado, que ela atrapalha muito, tá? Vai devagarzinho, não precisa decorar tudo de uma vez. Decora o de Dó primeiro. Depois de você decorar o de Dó, aí você parte pra uma outra e assim devagarzinho, um passo por vez. Gostaram dessa dica, galera? Bom, bons estudos. Espero que isso aí já dê uma clareada do que você tem que aprender. É bastante coisa que a gente tem que ver antes de dominar essa linguagem. Escutar bastante coisa também. Mas vamos com calma, passo a passo a gente chegar lá. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, tá? Deixa seu joinha nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa dica. Dê sua sugestão também de temas que você quer que eu aborde aqui. Me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações pra você saber quando tem vídeo de novo. E compartilha esse vídeo. Tem muita gente que às vezes tá procurando uma informação de qualidade e não tá encontrando. Beleza, galera? Beijão. Muito obrigado, hein?